O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Mãe do Perpétuo Socorro, diante de vosso bondoso olhar me coloco humildemente, recorrendo como filho à vossa maternal bondade. Vós sois meu refúgio, esperança e proteção. Atendei, ó Rainha, ao desejo que tenho de possuir o amor eterno, a graça de Deus Pai, a salvação para minha alma e para a vida daqueles por quem suplico. Dai-me sempre a graça de seguir Jesus na família dos filhos do Divino Pai Eterno, nas virtudes e na santidade de vida. Recebei, ó Rainha Santíssima, minhas preces e necessidades, elevando o meu coração ao vosso Filho, meu Senhor e Redentor. Consagro a vós meus olhos, para que sejam a lâmpada de minha alma, meus ouvidos, para que estejam sempre atentos aos apelos do Evangelho. Minha boca, para que sempre proclame que sois a luz do meu viver. Consagro a vós, ó Mãe incomparável, minha alegria e minha dor, minha mente e meu coração, minha vida e minha morte, no desejo da eternidade sem fim. Consagro todo o meu ser, a vós, ó Mãe do perpétuo socorro, carregando a minha cruz e renunciando a todo o mal. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.